Música Veja um molhado, mordido e pleno Sabor de pecado, arcoado certeiro Nesta luz tem pecado, neste sol tem desejo Quero vê-la ao meu lado, meu roçado canteiro Veja um molhado, mordido e pleno Sabor de pecado, arcoado certeiro Nesta luz tem pecado, neste sol tem desejo Quero vê-la ao meu lado, meu roçado canteiro Nem sequer o tê-la, mordê-la roseira Nesta vida louca, te quero inteira Entre as brumas do passado Pelas gotas do presente As angústias do futuro Correm vazias, nas minhas veias Vejo molhado, mordido e pleno Sabor de pecado, arcoado certeiro Um cheiro forte, que me rodeia Minha alma perdida, buscando clareira Sem ira nem beira Te quero inteira Inteira Te quero inteira Inteira Minha alma perdida, meu roçado canteiro Minha alma perdida, meu roçado canteiro Entre as brumas do passado Primeiro para city Pelas gotas do presente As anuçoas do futuro Correm vazias, em minha mente Vejo o olhado, mordido e pleno Sabor de pecado, arcoado certeiro Um cheiro forte que me rodeia Minha alma perdida buscando clareira Sem ira nem beira Te quero inteira, inteira Sem ira nem beira Te quero inteira, inteira Sem ira nem beira Te quero inteira, inteira Sem ira nem beira Te quero inteira Te quero inteira Te quero inteira